Fala galera, tudo jóia? Bora fazer mais um videozinho aqui de Albion, de trabalhadores, mais um, já fiz vários e vários e vários. Hoje é do Diário de Lavrador Tier 7, com 140% de felicidade. Eu tô aqui na minha ilha, com 11 casas T7, 33 trabalhadores T7. Eu coloquei ontem aqui o trabalhador de lavrador, coloquei todos os troféus aqui de lavrador, generalistas e tal. E coloquei aqui o Diário, vou pegar aqui os recursos e eu consigo 140% de felicidade nesse trabalhador de lavrador, que é um de coleta. E aí eu coloquei Diário T7 em uma casa T7, com todos os troféus até o Tier 7, eu peguei 140%. Vamos pegar nossos recursos aqui na ilha inteira, pra gente ver quanto que vai dar de lucro ou prejuízo aqui o trabalhador lavrador, galera. E olha, eu não sei se eu abri a minha planilha, mas eu vou abrir aqui e depois eu dou uma edição no vídeo se precisar. Mas vamos lá. Como eu sempre falo em todos os meus vídeos, muita gente mexe com o trabalhador e eles têm apenas casa T5 e casa T6. Eles têm medo de evoluir pra T7 e T8 devido ao preço das casas, muito das vezes, né? E eu acho que isso aí é um erro, galera. Tem lucro com T5 e T6? Tem. Todos os trabalhadores dão um lucrozinho pequeno, mas o lucro de verdade é com T7 e T8. Aí eu já fiz o vídeo aqui do lavrador T8, deu mais ou menos 2 milhões por dia de lucro na ilha inteira. E aí a gente vai ver hoje quanto de lucro que dá o T7, na ilha T7, né? E aí a gente vai comparar na nossa planilha. Vocês estão ligados aí que a gente sempre compara na planilha. Eu já fiz vários vídeos já, eu tô fazendo vídeos pra todos os trabalhadores, pessoal, do T8 até o T6, pra todos. Nas casas T7 e nas casas T8. Eu decidi fazer esses de tier mais alto porque é o que o pessoal tem mais dúvida, né? Mas se você quiser saber quanto que dá de lucro os tiers mais baixos, aí a casa é baratinha. Você pode construir aí e você mesmo pode testar, entendeu? Mas aí eu tô fazendo vídeo pra todos os de tier mais alto, pra você ter uma noção. São três tipos de trabalhador. Tem os trabalhadores de craft, que você enche diários fazendo itens. Tem os trabalhadores de coleta, que você enche diário coletando recursos. Ou coletando pedra, minério, madeira, tecido, couro. Pelego, na verdade, né? E tem o mercenário, que é o diferentão, que é o único que não dá dinheiro. Que aí você enche diário fazendo DG. Mas eu já fiz vídeo no canal pra mercenário T8 e não vale a pena. Nem um T8 vale a pena. Então, mercenário eu já testei e não dá certo. Mas todos os outros trabalhadores de craft e de coleta dão muito dinheiro. O trabalhador de craft dá um pouco menos de dinheiro do que os de coleta, a maioria deles. Mas, em compensação, é muito mais fácil você encher diários de craft e comprar diários cheios no mercado do que os trabalhadores de coleta. O de coleta T8 demora muito pra encher o diário T8 de coleta. E em compensação também demora mais difícil achar esses diários pra comprar no mercado. Tem duas opções aqui, ó. Ou você mesmo enche o diário, ou você compra o diário cheio no mercado, entendeu? Ó, tô até com sobrepeso, ó. Peguei muito recurso aqui, você tá doido. Peguei quase dois packs, quase um pack aqui de linhos, que é o tecido aqui. Tecido não, né? Que é o antes do tecido. Peguei vários aqui, encantado. Peguei um pack e meio, ó. 999 mais 600 e tanto. Peguei alguns 7.2 e alguns 7.1. Vamos pra nossa planilha aqui pra gente ver quanto que vai dar de lucro, galera. Deixa eu ver se eu já coloco na tela aqui. Ah, a planilha tá aberta. Eu só não sei se eu configurei ela, mas vou configurar agora. Aí eu corto o vídeo e depois eu volto. Devia ter feito isso antes de começar o vídeo, né? Ah, mas tá... Ah, não tá aqui não. É o diário lavrador. Vou copiar isso aqui, ó. Guarda-caça. A gente vai copiar aqui. Vou ter que fazer uma edição no vídeo. Tem jeito não. Esse é o problema de fazer vídeo tomando cerveja. Devia ter feito isso aqui antes do vídeo começar. Mas sem problema não. Eu corto essa porcaria. Lavradores. Pronto. Eu não vi o preço do diário, velho. Vou ter que ver o preço do diário lá no mercado. Pra ver aqui o jogo. Nossa senhora. Vou ter que ir lá no mercado ver o preço do diário. Puta que pariu. Aqui deu 4 milhões e 400 e tanto. Nossa. Tô com sobrepeso ainda. Deu ruim. Deu ruim. Meu Deus. Eu tenho que ir lá na cidade com sobrepeso ver o preço do diário. Ai, senhor. Dá-me paciência. Dá-me paciência, senhor. Senhor. Mas aí eu gravo direto o vídeo, galera. Eu corto no YouTube. Deixa eu pegar uma bolsa aqui. Porque essa porcaria aqui tá... Que chatice, né? Vou ter que cortar. Vou ter que cortar. Estou aqui no jogo, ó. 130 mil. Essa porcaria. 130 mil. 33 vezes 130 mil. Vamos voltar pra lá. Pronto. Vamos voltar pra lá, galera. Consegui pegar o preço. Deixa eu voltar pra posição que eu tava. Que eu vou voltar pro vídeo. É foda. Eu saí aqui do... Da live. Pronto, pessoal. Pronto, pronto. Vamos voltar pro nosso vídeo. 4 milhões e 435 mil. Pronto, galera. Abriu aqui a nossa planilha, finalmente, ó. 4... O recurso diário aqui deu 4 milhões. Deixa eu até conferir quanto que foi aqui de novo na minha... No nosso jogo. 4 milhões... 4 milhões e 443 mil. 4 milhões... Não. 435 mil. 4 milhões e 435 mil. Vamos ver pra quanto que vai. Opa, errei. Vou até fechar aqui o Discord, velho. A internet tá caindo, velho. Pronto, galera. A planilha abriu, ó. Vamos ver aqui quanto que deu. Deu 4 milhões... 4 milhões... 435 mil. Então, o lucro de 33 trabalhadores lavradores diário T7 em 140% de rendimento devido à felicidade em uma casa T7, os recursos mais diários vazios, deu 4 milhões e 435 mil. E o preço aqui de 33 diários cheios, ó. Foi 33 vezes 130 mil, que custou cada diário. Então, 33 diários cheios, deu aqui 4 milhões e 300 mil. Então, deu um lucro, galera, mínimo de 140 mil, ó. Dividindo por 33, que são 33 trabalhadores, deu um lucro de 4 mil por trabalhador. Tá vendo como é que é importante a gente analisar qual que vale a pena e qual que não vale? Já o diário T7, colocando aqui em uma casa T8, que aí você consegue 150% de rendimento, ele deu um pouco mais, ó. Deu 466 mil de lucro. Mas aí, se você tiver casa T8, é muito melhor você colocar o diário T8 aqui, ó. O lavrador diário T8 em casa T8, deu 2 milhões e 300 mil por dia de lucro na ilha. Quase 70 milhões por mês. Ou seja, galera, por isso que eu falo em todos os meus vídeos. Não vale a pena ter trabalhador T6 e trabalhador T7. Alguns T7 são melhores que outros. Esse aqui foi horrível. O lavrador T7 não vale a pena de jeito nenhum. Mas T8, T8 quase todos valem a pena. Vamos comparar aqui os outros T7 com 140% de felicidade. Por que eu consegui um rendimento tão baixo, um lucro tão baixo? Porque ou os diários estão muito caros, hoje, ou os recursos aqui, ó, estão muito baratos. É um ou outro. Vamos comparar aqui com o diário T7, 140, ó, guarda-caça aqui, T7, 140. Também deu muito pouco, ó lá. Deu só 170 mil por dia na ilha, na ilha inteira. Você gasta uma fortuna pra montar uma ilha toda T7 e dar um lucro miserável desse aqui. Pra mim não vale a pena, não. Vamos ver o canteiro. O canteiro T7 foi o único que valeu a pena. Ele deu 600 mil de lucro por dia. Vamos ver o pescador. O pescador T7 com 140 também valeu a pena, ó. Deu 500 mil de lucro por dia na ilha. Que aí vem peixe T7 raro. Então o canteiro e o pescador T7, em casa T7, com 140% de rendimento, tá valendo a pena. Beleza, deu bom. Vamos ver agora os trabalhadores de craft. O funileiro, que é um de craft, deu 300 mil por dia. O rendimento aqui é menor porque a gente não usa diário específico de coleta. A gente só usa diário generalista. Deu 300 mil. O ferreiro deu 400 mil, um lucro bom. O imbuidor, 200 mil por dia. E o flecheiro, 200 mil por dia, tá vendo? É muito pouco, muito pouco. Então o melhor que tem diário T7, em casa T7, até agora que eu fiz análise, foi o que? Foi o ferreiro, é bom. O funileiro, é bom. O melhor foi o pescador e o canteiro. Mas o canteiro, o diário T7 é muito caro, ó. Você gasta 8 milhões, mais ou menos, pra você comprar 33 diários. O guarda-caça deu ruim. E o lavrador deu ruim. Aí eu vou fazer depois pro lavrador T6 e pro resto dos trabalhadores T7. Beleza, galera? Esse vídeo aqui foi isso. Obrigado. Até o próximo vídeo. É nóis. Abraço. E aí E aí E aí E aí